Ô Valu, a gente tá falando do elenco do Cruzeiro aí, né? Passamos pelo gol, pelas situações que estão acontecendo, a gente sabe que o Cruzeiro já trabalha para a permanência do Matheus Pereira, que de longe pra mim é a maior referência técnica do Cruzeiro. O quanto seria prejudicial se o Cruzeiro perdesse o Matheus Pereira nesse momento? Hoje eu não consigo quantificar pra você, por conta do impacto que ele realmente tem nos jogos, até nos jogos em que ele eventualmente não dá assistência, nem marca gols, ele é o diferencial hoje dessa equipe. O Cruzeiro tem outros bons jogadores, o Willian e o Marlon, que ainda na minha opinião até não conseguiram repetir o mesmo nível técnico do início do campeonato de 2023, mas entendo também que a questão da mudança no perfil técnico, o Nico Larcamon saindo, vindo o Seabra, enfim, um desses erros que eu posso colocar facilmente na gestão de futebol comandada pelo Ronaldo, né? Esse número excessivo de trocas, especialmente essa troca desse ano, né? Quando um técnico que claramente, se na opinião deles tinha capacidade de seguir no comando 90 dias depois, o Seabra não entrou dentro de uma cápsula e melhorou as habilidades dele nesses 90 dias. O Seabra que foi, é o mesmo Seabra que chegou, que mudou na verdade, foi a má avaliação de quem avaliou, pelo menos na minha opinião. Mas voltando para o Matheus Pereira, é um jogador que faz o time jogar, ele tem uma capacidade, o torcedor cobra dele ainda muitos gols, mas claro que é importante, ele tem que querer também fazer gols, mas a capacidade que ele tem de fazer o time jogar, um toque de primeira. E eu tenho para mim, Lauro, que quando o time melhorar coletivamente, o futebol do Matheus Pereira vai subir mais ainda. O que não dá, na minha opinião, é para o torcedor realmente esperar que o Matheus Pereira seja uma espécie de ceia dos cavaleiros do Zodíaco, e que quando todos os outros estão caídos, ele seja o único a permanecer de pé e salvar todos os outros. Ele não vai conseguir fazer isso. Mesmo os jogadores extra-classes, e é um privilégio viver nesse tempo e ter visto o que fizeram durante 15 anos, de maneira consecutiva, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, eles são geniais, estratosféricos, mas eles tinham bons companheiros. Olha lá quem estava ao lado, né? Basta, basta isso, basta você puxar. Claro que o Cruzeiro, o Matheus Pereira, não vai conseguir ter o mesmo nível dos acompanhantes que tinham Messi e Cristiano Ronaldo, mas o coletivo, eu acredito muito na forma de entender e ver o futebol, o coletivo, ele potencializa o craque, potencializa o bom, o médio e até o jogador ruim. O coletivo é capaz de potencializar. E neste momento o Cruzeiro está à procura de uma identidade ainda com o Fernando Seabra. Acho que o último jogo, o Cruzeiro jogou bem contra o Vitória, e eu acho que é uma vitória para o torcedor valorizar. O futebol brasileiro não é tão fácil quanto parece. A gente vê uma equipe do nível que vimos o Flamengo atuando contra o Manaus, tendo dificuldades também. Acho que quando o coletivo conseguir melhorar o Matheus Pereira, ele vai dar ainda mais condição ao torcedor de ver o futebol que ele tem capacidade de praticar. Pois é, só para ir ao encontro, e não de ir ao encontro daquilo que você está dizendo, do coletivo, quando está bem, faz com que o jogador cresça muito de produção. Você pode pegar como referência o Cruzeiro de 2003. O Cruzeiro de 2003 perde o David no meio do ano, chega Márcio Nobre e joga bola, chega Mota e joga bola. Quem conhecia o Mota? Cara, todos jogavam bola. Quem conhecia o Márcio Nobre? Não todos merecendo o jogador, mas eu estou falando do cruzeirense que não conhecia. Então, quando o time está encaixado, cara... Só teve um danadinho que conseguiu não jogar naquele Cruzeiro. Quem? Alex Dias, Laura. Verdade, cara. O Alex Dias não conseguiu. Não rendeu. Todo respeito a ele. Ele era o único que não conseguia. O Recife foi um monstro naquele time, né? Cara, o Recife, meu Deus. O que é isso?